Mr. Peabody, tem a certeza de que é capaz de cumprir todos os desafios ao criar um jovem humano? Tendo em conta tudo o que consegui, como é que pode ser assim tão difícil? Olá a todos, o meu nome é Rui Unas e neste filme, Mr. Peabody e Sherman, eu sou... Auuu! O cão. O Peabody. Oh, céus! George Washington! Que espécie de árvore é que ele cortou? Olá, eu sou a Fátima Bel e venho fazer a professora maravilhosa que tem os óculos na ponta do nariz, assim, e que pesa mais de 70 quilos, maravilhosos de ternura e afeição para aquelas crianças. Parece que alguém aqui sabe mesmo de história, hã? Penny? Eu sou a Mrs. Brunin, do Departamento de Segurança e Proteção Infantil, e que vai tentar ao longo do filme separar o Mr. Peabody, do Sherman. Ele mordeu-a. Devo dizer-lhe que isto não abona a seu favor, Mr. Peabody. Afinal, o senhor é um cão. Ela chamou-me cão. Eu também sou um cão. Eu também sou um cão. Oh, céus! Bom, sou o Carlos Virda Almeida. Para todos é mesmo uma verdade evidente que todos os homens e alguns cães nascem iguais. Mas continuemos. Até já. Podia trazer o meu modelo novo. É um átomo de hidrogênio. E quem é que vem jantar? Já o vejo. E desde já lhe digo, Peabody, no que diz respeito à minha filha, nada é mais importante do que... Estou? Claro, responde ao questionário. Penny! Penny! Olá, eu sou o José Valenstein e estou aqui a interpretar o personagem Paul. Sim, para que é que são as máscaras? Olá, eu sou Miguel Mestre. Estou a fazer o Sherman, do filme Mr. Peabody and Sherman, e estou a adorar. Eu não gosto dela. Partilha para onde tem interesse. Contra-lhe tiradas inteligentes. Resolve isso. Mas não lhe falhes do... Mas vais usar isto, não é? Mas não lhe falhes do Wayback. Ele chama-lhe Wayback. Eu chamo-se Andrafalero e venho fazer de Petty, que é mãe da Penny, que é amiga do Sherman. Zique! Sherman? Porquê é que estão os dois vestidos com gregos antigos? Perdi-a no antigo Egipto! Vocês usaram o Wayback! Usei! Eu sei que ia terrível! Oh, céus! Como é que sabes tanta coisa sobre George Washington? Agora sou a Princesa Atcheput. Preciosa flor do deserto. Mas olha que ser a flor do deserto é areia demais para a tua camioneta. Olá, sou Carolina Salles. Estou a fazer a personagem Penny. É uma menina muito atrevida. Gosta muito, muito de gozar com os meninos mais fracos. Ela sabe muito bem o que quer. Vai viver muitas aventuras e no fim talvez aprenda uma lição. Espero que gostem. Beijinhos. Divirtam-se com a Penny. Apanha-nos! Não os deixe a escapar! Solta! Olá, sou Martin Barber. O que é que se passa, minha flor do deserto? Estes bárbaros estão a incomodar-te. Olá, sou Bruno Ferreira e... Eu sou I, o Grande Vizir. Os astrónimos reais decretaram que o casamento deve realizar-se amanhã, de madrugada. Sherman, essa mão não é minha. Não há mãos a medir. Vamos para cá, da! Só há uma pessoa que nos pode ajudar. E é o Mr. Peabody. Ok, então olha, ele pode mesmo fazer o... Olá, eu sou o Sérgio Calvinho. Faço uma das personagens do Mr. Peabody and Sherman. Eu não aceito ordens de ninguém. Nada de choques, mano. Olá, eu sou o José Nobre. E sou o Agamemno. Fiche! Shermanau, aguenta-te! Nós vamos livrar-te desse ovo! Eu não posso pintar o teu retrato enquanto tu não sorrires! Leonardo, dá-me um bom motivo para eu sorrir! Talvez possa auxiliar-te. Estão todos divertidos? Perfeito! Devo, de facto, este bom trabalho também aos bons atores que aqui passaram, aos técnicos, à produção, a todos aqueles que participaram neste filme. Foi muito bom dirigir o Peabody and Sherman. Yes! Obrigado, Will! Esta escapou-me!